olá pessoal fernando na área eu tô aqui fazendo fazer um flagra nosso amigo tito menezes está aqui em fortaleza e soube que ele está aqui no buffet sonorização é do clé belal e o doutinho também está na mesa de som eu vou chegar aqui de repente vamos pegar um flagra nele aqui e felulas atendê e aí e aí o oi 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 graças a deus oi 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 deixei de fazer qualquer coisa para hoje é fazer pelo menos cinco minutos para você ver o prazer velho e aí tudo bom é mais que não é mais nada não é nada eu fui manda aqui para o proleta técnica e aí é meu querido o cara muito feliz e os meninos aqui eu falei com eu que falo com o cléber já falei com o cléber com o luto aí pois é mas que a gente boa demais foi no e bicho tô carregando ver Essa é a caixa, né? É. Tirei o sub dela pra não... Precisa forçar uma coisa que não vai rolar. Sabemos que eu vou mandar tudo pra todas. Eu não mando um sinal diferente pra de lá, entendeu? Mando tudo pra todo mundo. Só que de lá eu tiro o sub, porque eu não vou forçar na caixa. É uma coisa que eu não vejo o sub dele, né? Uma massa sonora, né? É. Mas eu vi que tá mais baixo ali o front. Vou ter que aumentar um pouquinho. Já ficou melhor, né? Ficou melhor. Só que você sente um pouquinho de sub aqui a mais, né? E a gente tá aqui na passagem de som do Daniel Vieira, com Tito Menezes, com o som do Kleber. O Kleber tá aqui do lado. Tem um pouquinho dos agudos e é uma região de médio, que eu achei que tem um buraquinho. É... Vai perto. Tá limpar nos agudos também, que fica legal, né? Essa caixa tem um excessozinho de agudo. O R7 é aquele... É... Oito mil pra cima. É... Tá cortando em cinco mil, né? É... Vamos mais pra trás aqui. Daqui você vê que o agudo já dá uma fritadinha, né, Matão? É... É... Passe... Tepa, ó... Tha, ó... 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 Tá cortando em cinco mil, né? É isso aí.